Oi, eu é o Podinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Roblox, e hoje nós estamos aqui no Kiss da Julia Manigal, e está aqui comigo um monte de inscritos, então um beijo para todos vocês. E gente, esse mapa, quem construiu fui eu, então gente, eu quero mostrar pra vocês. O link vai estar aí na descrição, então bora começar aqui o Kiss da Julia Manigal que eu construí. Bom, gente, aqui é o lobby, né? O lobby do Kiss Tem escrito Like Eletion, olha atrás Tem umas coisas kawaii E aqui a gente tem um recadinho antes que eu quero pedir pra todo mundo, ó Mandem o mapa para todos os seus amigos e vamos pedir pra Ju gravar aqui Pois eu fiz com muito carinho Gente, sério, eu quero muito que a Julia grave aqui Porque eu fiz com muito carinho, demorou bastante Então, vamos lá, se vocês puderem fazer esse favor Bom, aqui tem Bem-vindo ao Kiss do canal Julia Manigal Serão 10 perguntas sobre a Ju e o seu canal Mapa feito por Natasha Panda Aqui tem eu, aqui tem um gatinho muito kawaii E aqui tem a Julia e a Cris Não de verdade, né? Infelizmente Então, gente, vamos começar aqui o Kiss A pergunta número 1 é Qual é a idade da Julia Manigal? É que tem a opção 10, 13 e 11 Ela tem 13 anos, gente E vocês podem ver no sobre do canal delas Ela tem 13 anos Ah, e lembrando, se você errar tem que voltar lá do começo Então, vamos lá 2. Qual é o nome real do pai da Julia Manigal? Ó, o pai da Julia Manigal é o Tex do canal TexHS E o nome dele é Jean Ela já falou num vídeo, tá bom, gente? Ó, continuando 3. Terceira pergunta Qual é a cor favorita da Julia Manigal? Essa eu acho que vocês sabem Essa aqui é fácil Olha, aqui tem várias coisinhas legais Eu coloquei arco-íris Tem até esse vídeo aqui que eu coloquei Ó, a cor favorita dela é roxo Então, vamos passar aqui Ah, e se a gente passar na opção errada A gente morre e volta lá pro início Bom, aqui, quarta pergunta Qual foi o primeiro vídeo postado No canal da Julia Manigal? Eu não sei se vocês sabem essa Eu sei, ó Tem a opção Roblox Jogos Divertidos E Minecraft Build e Battle Antes de a gente passar ali Eu preciso mostrar essas coisinhas Esse gatinho fofo, gente Olha esse gatinho Que coisa mais fofa, gente Sério, eu tô amando Esse Smipe aqui, bonitinho Olha aquele polvo Não, gente Esse polvo é muito kawaii Eu fiz tudo meio kawaii aqui Tem aquele villager do Minecraft E aqui tem o Roblox E pra quem não sabe O primeiro vídeo dela foi de Minecraft Então, vamos passar aqui Aê, boa Aqui tem Se inscreva no canal Natasha Pan Aqui, vamos para a quinta pergunta Qual é o nome da mãe da Julia Manigal? Ó, aqui Eu gosto de mostrar os cenários pra vocês Porque demoram bastante Ó, aqui tem as opções Carol, Cris e Clara Essa é uma pergunta muito fácil, né, gente? O nome é Cris O nome completo eu acho que é Cristiane Mas eu botei Cris pra não ficar, né? Ok Gente, esse lugar aqui ficou muito fofinho Sério É um dos lugares que eu tô mais gostando Não, olha esse quadro que eu botei aqui É de uns cup and cake Assim, de crochê, parece Bom, a sexta pergunta aqui é Quantos inscritos a Julia tem atualmente? Atualmente no dia 23 do 11 Que é o quando eu estou gravando Bom, ela tem 3 milhões? 1 milhão ou 2 milhões? É, duvido vocês não sabem É 3 milhões, é fácil Eu saio lá ver no canal dela Tá com 3 milhões, gente Bora lá Aqui, sétima pergunta Qual é a cor favorita da Cris? Mãe da Julia Manigal Preto, rosa ou amarelo? Será que vocês sabem essa? E gente, todas as perguntas que eu peguei Foi dita em vídeo Em algum vídeo delas Que eu já vi, tá bom? Olha que legal Aqui tem um negócio de doces Turupão, turupão E aqui tem um dinossauro A resposta é amarelo, gente A Cris gosta de amarelo Oitava pergunta Que dia o canal da Julia Manigal foi criado? Novembro de 2017 Janeiro de 2015 Ou setembro de 2015? E aqui tem uns pixel arts Meu Deus, o Gio O cofre foi para o mesmo Meu Deus do céu O Gio 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 Gente, o canal dela foi criado em setembro de 2015 É só vocês verem no sobre do canal dela, tá? É só vocês verem no canal dela Daí vai ter uma opção lá escrito sobre Daí tem lá várias informações sobre a Julia Nona pergunta Em que cidade a Julia Manigal nasceu? Curitiba, Paraná São Paulo, SP Rio de Janeiro RJ, né? Rio de Janeiro Bom, gente Pra quem não sabe A Julia nasceu em Curitiba, Paraná Isso ela já falou num vídeo, né? Que eles moram lá, pelo menos Eu acho que ela nasceu lá, gente Não tenho certeza Mas que eu saiba atualmente Ela tá pro Canadá Isso ela disse há um ano atrás Não sei se ela voltou, gente Tá por fora Então a resposta é Curitiba Vamos passar aqui E um beijo pra todos os inscritos Que tão aqui comigo Um beijo pra todos vocês O que você tem que deixar nos vídeos da Ju? Essa aí Essa aqui é fácil, ó Like Money Girl Like Eletion Ou Like Exito Hein? 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 Olha para mim a cara de panda É o Like Eletion Tio Like Eletion É o que? Ih, acabamos Essa era a última pergunta, gente Aqui tem um recadinho Parabéns, você completou o Kiss da Julia Minigol E tem um coração voando aqui, gente Depois eu acerto isso aqui Ninguém viu nada Ninguém viu nada Depois eu acerto Provavelmente quando vocês jogarem O coração vai estar certo Então, aqui temos uma baladinha Pra curtir depois a festa Aqui tem uma piscina de bolinhas E aqui tem um brinquedo muito legal Vou ligar aqui pra todo mundo entrar Deixa eu vir aqui Ah, aqui já tem uma pessoa controlando Calma Será que a Bel... Ah, é a Belinha É a Belinha Ah, a Belinha Tudo bom a Belinha Deixa eu sentar lá, então Deixa eu sentar aqui Vem, gente Ai, meu Deus Eu não tô sentando Eu não tô sentando A Belinha ligou Belinha do céu Aê, sentei, sentei Aê, vem, gente Eu não sei se cabe todo mundo Mas cabe bastante gente Vai, Belinha Liga aí pra nós Olha A escrita pegou um Starbucks No Starbucks No Starbucks KKKKK Tá todo mundo rindo, né Yeah A Belinha tá lá Tipo, yeah Yeah Tá meio lardo isso aqui O que que tá acontecendo Tá meio enferrujado, gente Tem que passar um óleo É o que? Desculpa se vocês estiverem ouvindo O Polenta O Polenta ama Aquar nos vídeos, gente Ele ama Continuando aqui, gente Depois de eu tentar Acalmar o Polenta E se estiver travando É porque tem muita gente No mesmo lugar Eu vou pegar um bolo E, gente Desculpa mesmo Se o meu cachorro Estiver aquando É porque ele é chato Quem tem cachorro Entende que eles começam A aquar assim, né E não param, não O que que aconteceu Com o Gia Goff? Ah, é uma bebida Que tem, eu acho, né Deixa eu ver Eu acho que é essa Eu não sei Eu acho Não, é esse aqui O It Potion Gente Eu amo essa bebida aqui, gente Sério, olha Cabeção Agora temos a Nath Cabeção Meu Deus E aqui tem um Pula, pula Pra gente pular Ah, vai, Natasha Vai ser pra quê? Pra você ir Pra gente dormir Só que não dá de pular tão alto Porque tem o teto, né Eu botei o teto Porque senão tem jeito Que eu ia pular Ia dar um jeito De vir as fases até aqui Entenderam? Acho que me entenderam E, gente O mapa Eu tô pensando Que eu ainda vou atualizar ele Mais coisas Colocar mais fases Ou decorar mais Mas ao longo do tempo Aí eu vou ajeitando ele Então o link do mapa E o nome Vai estar aí na descrição O nome é Kiss da Julia My Nego É só você pesquisar assim Que vocês talvez vão achar A foto eu vou fazer Que vai ser tipo Um bonequinho dela De bracinho gordinho comigo Ó, gente Aqui, deixa eu ver O que eu tenho mais Pra mostrar pra vocês Tem o parquinho aqui O famoso parquinho Nossa, eu consegui Sentar no parquinho Nossa Aê, vamos 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 trenzinho Ih, cai Tudo bom Tudo bom? Vamos lá E, gente Ali tem a fotinho Da minha E da Julia Enfim Eu acho que não tem Muita coisa pra mostrar, não E pra quem não sabe Eu sou muito fã Da Julia My Nego Ela até já comentou Aqui num vídeo meu Que é Da homenagem Que eu fiz pra ela Gente, a Julia É um amor de pessoa, né Porque ela comentou No meu vídeo Eu fiquei tipo Meu Deus do céu E agora A minha meta É que ela grave Nesse mapa Que eu tô muito ansiosa Gente, se ela gravar Eu vou ter um infarto Eu vou morrer Eu vou cair Eu vou virar uma panda Louca E, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De jogar o mapa Que eu vou ter Na descrição Deixa eu tentar Mandar um beijo Pra os inscritos Que jogaram aqui pra mim Ai, tem muita gente Ah, um salve Pra Nath Gamer Pra Yasmin Lima Pra Alice Princess Pra Unicornia Uni Pra Sara Pra Sofia Lisboa Pra Sarinha Pro Pedro Paulo Pra Nicole Pra Mel My Nego Pra Maria Game Pra Maluiza 07 Pra Laura Pro Luan Pra Linda Cisney Pra Letícia Games Pra Letícia Amon Pro Léo Félix Pra Lelê Pipoca Pro Capolar Pro Jankoff Gabi Cookie Fofes Acho que é isso Frozen Bianca Stargame Elisa Elisa Cris Iotti 75 Bruna Pereira Bia 72 E pra Belinha E pra Amora Fofa Um beijo a todos vocês Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam Deixar seu like É isso E fui Até o próximo vídeo Tchau